Qual o melhor tipo de implante? Bom, essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante. Qual é o melhor tipo de implante? Eu vou dar minha opinião pessoal. Eu trabalho com alguns tipos de implante, mas eu não vou falar sobre nenhuma marca, até porque eu não sou patrocinado por marca nenhuma. Empresas de implante, se alguém quiser me patrocinar aqui, posso ser patrocinado, mas não falarei bem de ninguém sem acreditar no produto. Bom, vamos lá. Qual a melhor marca de implante? Na minha opinião, o paciente não deve se preocupar com a marca do implante. Se são marcas legalizadas, se são marcas de qualidade, se são marcas boas, provavelmente se o seu cirurgião, a clínica que você está fazendo o seu tratamento, são locais de qualidade, eles vão utilizar implantes de qualidade. Então, a gente partindo desse princípio, a gente sabe que todos os implantes têm qualidade. É óbvio que a gente sempre vai ter um implante melhor ou pior, mas isso é para o cirurgião. Eu, por exemplo, tenho preferência por alguns tipos de implante que influenciam na técnica de implante que eu uso. Eu gosto de carga imediata, por exemplo, eu gosto de implante de um certo tipo, de uma certa maneira, aqueles implantes funcionam de uma maneira melhor. Então, eu opto por implante que tem uma característica específica, que para o paciente não faz diferença, porque o paciente está se importando se a cirurgia dele vai dar certo, e se no final das contas ele vai estar com o dente fixo lá. Então, eu tenho os meus implantes preferidos, os tipos de implantes, eu tenho minhas opiniões técnicas sobre cada tipo de implante, cada material, cada tipo. Então, mais para o paciente, o importante é, se você tem um cirurgião, uma técnica de confiança, com certeza eles utilizam implantes confiáveis. E, provavelmente, você não precisa utilizar o tipo de implante, o melhor tipo de implante que existe, o mais caro que tem. Você não vai precisar utilizar esse implante. Se o seu cirurgião é de confiança, você confia nele, com certeza vai estar fazendo um ótimo trabalho para você, independente do tipo de implante que ele vai utilizar. Porque, com certeza, a experiência dele fala mais alto na hora de instalar esse implante para você. Beleza? Então, se essa dica funcionou, serviu para você, te ajudou de alguma forma, deixe o seu like aqui. É de graça você deixar o seu like e me ajuda bastante. E se inscreva no canal para mais conteúdos sobre implantes dentários, próteses, perdas dentárias. E deixe a sua experiência aqui. Desde o que você passou, desde o que você ouviu por aí, as pessoas falando sobre tipos de implante, o que você tem pesquisado, deixe a sua experiência aqui nos comentários, porque isso é muito legal. A gente cria uma comunidade onde as pessoas se ajudam bastante. Eu sempre que estou olhando esses comentários e consigo agregar também, eu deixo um comentário lá, respondo alguma coisa e ajudo todo mundo a ter mais conhecimento e não ficar perdido na hora de fazer seus implantes dentários. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.